Minha amiga da família Caracete é o seguinte Seco Delícia tá de volta Seco Delícia tá de volta Montou na garupa do gordo Meu Deus do céu, o tamanho da bichona Meu Deus Rapaz, eu tô com medo Olha o gordo, olha o gordo e seco, o gordo e seco Meu Deus do céu, fechou o RL O gordo parece que tá sozinho na moto Olha o riquezão, estilo Danilo Urso aí Meu Deus O gordo joga a Caracete O gordo soltou um beijinho pra novinha, o gordo O gordo tá ousado E o gordo abriu as pernas Meu Deus, começou a puxaria Lá vem o uri Chegou o linho da redeira, gente Já chegou o linho Meu Deus Ó o netinho aí, ó Eita, desgrama Família Cajacete, a gente Nós caminhamos Se inscreva no nosso canal Apenas clique em inscrever-se e ative o sino Para receber notificações de novos vídeos Se gostar do vídeo, deixe seu like Tamo junto E os caras não querem parar mais Tico 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 Com a esponja Netinho Gordo Gordo, o gordo joga a Caracete O gordo de soltar um beijinho pra novinha, o gordo O gordo tá ousado Aloncinho Lá vem a nave Meu Jesus Cristo Uhul Ó o netinho só quer dar rio ali hoje, gente Não quer saber de que varrer não Duro dorme Duro dorme Vai pra onde, Marquelo? Se perdeu, velho Alessandrinho Ó o Danilo Isso aí, ó Meu Deus Levou de caim Ó pro gordo, velho Rapaz É um atrás do outro, gente É um atrás do outro Eita, porra Tava desgrama Susto da porra Susto da desgrama Me empurrar, meu amor Deixava eu cair no chão Porque é melhor Melhor do que dar uma moto usada Que é isso, novinho Olha o foguetão, velho Eita, meu filho Ó pro gordo, velho Meu Deus O gordo tirou o capacete, velho Duro dorme Ó pra cueca aí de bala de esponja Ah, porra, cuequinha Dá pra pegar ela, meu cuequinha Marcolinha pediu uma exclusiva Da nave espacial Meu Deus É Meu Deus do céu O tamanho da bichona Meu Deus Rapaz, velho Não dá medo Minha amiga da família Caracete É o seguinte Seco, delícia Tá de volta, velho Seco, delícia Tá de volta Montou na garupa Do gordo Que parada É essa diferença, gente Tô me tremendo de emoção Meu Deus do céu, velho Meu Deus do céu Não tô nem acreditando nisso É só a prévia Só a prévia Só a prévia Seco, delícia O retorno Não tô nem acreditando nisso, velho Meu Deus do céu Na garupa do gordo A exclusividade Tico, mil grau Que pegada é essa, menino Sai daí, Tico Olha as costas, meu filho Olha o gordo Gordo, trincadeira Meu Deus Que pegada é essa, velho Não quer me apanhar, não É só a derrida agora Olha o seto E o gordo Abriu as pernas Meu Deus Começou a puxaria Começou a baixaria Eita, porra Duro dorme Começou a baixaria Seco, delícia E o gordo, gente Essa dupla Dupla exclusiva Aí, olha o gordo Olha o gordo e seco O gordo e seco Meu Deus do céu Fechou o RL O gordo parece que tá sozinho na moto Trinca tudo Que parada é aquela, velho O gordo parece que tá sozinho na moto Uma colinha Dois é um Dois é um Meu Deus do céu, velho Lá vem o Uri Chegou o Linho Vai redireira, gente Já chegou o Linho Meu Deus Olha o netinho Olha o netinho aí Eita desgrama Eita burra, velho Meu Deus do céu Para tudo, gente Eita, meu Deus do céu Só vai tirar o capacete Não mexe ele não, pô Não mexe nele não Não mexe nele não Meu Deus, velho Meu Deus Caralho RL, pô Derrapou Abre o olho, velho Abre o olho Sai de cima, sai de cima Sai de cima, sai de cima Sai de cima, velho Não pode mexer Respira fundo, respira fundo Você tem que tentar levantar sozinho Vem com o vento aí Rapaziada, aconteceu aqui Um acidente gravíssimo Contenou o RL do Uru Torme E por hoje é só, viu Vamos encerrar as atividades Né, Zó de Gato Por hoje já deu Qual foi? De novo? E por hoje, rapaziada Se inscreva no canal aí Tá aqui na descrição do vídeo O link do Instagram Segue nós lá E tamo junto Por hoje é só Até o ano que vem Conta de Bruxo 2021, viu Valeu!